Oi! 9x1, o Gaiofatos terminou como terceiro lugar. Feliz da vida, estão comemorando bastante. O China está aqui e o China foi o artilheiro do jogo. Ele marcou 4 gols, né China? Isso aí, 4 gols. Mas uma coisa, você vai pensando na música, viu? No final eu sempre pergunto a música, a dedicatória, aquela coisa toda. Você acha que se o Gaiofatos jogasse assim como jogou durante toda a temporada, teria alcançado um sucesso maior? Eu acho que sim, cara. Na verdade eu acho que nem foi esse o problema. O problema mesmo foi que no jogo que a gente foi eliminado, né, a gente veio sem goleiro. Então, o pessoal sabia disso também, ficaram chutando o tempo inteiro. Aí perdemos o jogo de 2 gols de diferença. Aí no jogo da volta foi difícil, né, porque o time dos caras é um bom time. Tá na final aí pra vantagem. E a gente ainda buscou, mas aí perdemos nos pênaltis. Enfim, fica pra próxima. Na próxima vocês vão vir mais inspirados. É. Um aprendizado, né? Ó, e depois vamos falar um pouco de música aqui com eles, né? Porque um tem que escolher, um tem que cantar. O Leozinho tá aqui também. O Leozinho tá aqui. O Leozinho, ele cometeu o Douglas mais desunisitado da partida. Eu não sei, eu tô achando que você foi injustiçado. Por que você não colocou a testa na bola, né? Eu coloquei a testa, mas aí ela acabou passando. A mão encostou, né? Não, é que assim, ó. Você anda com a mão grudada. Na verdade é o seguinte, o Douglas é o maior passe da Copa Jurídica. Entendeu? Então aí ele passou certo pra mim. Eu que falei mesmo. Daí você colocou a mãozinha assim. Aí eu, né. E você, você tem como ídolo jogador Maradona, né? Maradona. Não sei, quis fazer igual. Julio Maravilha. Você quis fazer índice literal que eles apresentam em campo também, né? Isso aí. O que você achou do jogo? Você achou que foi um jogo tranquilo? Você acha que o calor atrapalhou também? Mas acho que o desfalque do time deles também favoreceu o time. É, hoje atrapalhou muito. Os desfalques, né? Verdade que eles não tinham nenhum banco direito. E aí a gente veio completo. Então é só colocar a bola, trabalhar. É mais ficar pra próxima, né? Xina, que música você vai escolher e pra quem? Na verdade eu queria escolher a música do Léo mesmo. Terça Linda? Pode ser a Terça Linda que inclusive ele vai dar uma palinha pra gente. E pra quem? Ué, mas a Rebeca... Pra ele mesmo, né? Pro time inteiro. A Rebeca gosta da Terça Linda? Tem essa, né? Mas ele tem que se dedicar só pra namorada? Não pode dedicar pra... É pra amizade, né? Pra amizade, pro time e tal. Então, pô... Você tem que explicar ou nós explicarmos o porquê da Terça Linda, né? Explica pra ele. Antes de tudo eu quero explicar porque a gente tá falando de Terça Linda. Porque durante... Antes do jogo, a gente tava falando aqui nos bastidores. Que tem muita gente pedindo pra ele. Porque ele deu a palinha do Miúza. Miúza, né? Ele deu a palinha e fez muito sucesso. Uma super repercussão na internet. Combou. Então ele... O pessoal tá pedindo pra ele agora fazer a palinha da Terça Linda. Então, por favor. Não tem dancinha, Terça Linda? Não tem. Não. É o seguinte, gente. Todas as terças os amigos se reúnem. Jogam bola, dominó, cachaça, resenha... Ou seja, não tem o que fazer, né? É terça-feira e tem o... Fica naquela coisa boa do homem, né? Que o homem adora. Então aí eu fiz uma música e eu vou cantar o refrão pra vocês... Que é mais ou menos assim. Aprender. Mais ou menos assim, ó. Se você está na Belinda, venha para a Terça Linda. Se você está na Belinda, venha para a Terça Linda. Se você está na Belinda, venha para a Terça Linda. Se você está na Belinda, venha para a Terça Linda. Aê. Aê, tá certo. É a música do... Qual o nome do grupo? Sem Caô. Sem Caô. Grupo Sem Caô. Grupo Amigos. É isso aí. Um abraço pra vocês. Valeu, gente. Até a Supercopa. Tchau. É o fato aí, foi Terceira. Tchau.